Oi gente, vim trazer para vocês aqui os destaques dessa semana do InfoENEM. E para começar, a gente está falando sobre o que todo mundo está falando, que é sobre o coronavírus. Inclusive a gente tem uma aula lá no YouTube, também no portal InfoENEM, falando tudo sobre esse novo vírus descoberto, ministrado pela nossa professora de Biologia e pelo nosso professor de Geografia também. Nós temos lá no portal definições do conceito de epidemia, endemia e pandemia, que são conceitos importantes de se dominar, porque as questões que caem referente à doença pode cobrar aí de vocês esse conceito, tá? Outra coisa que está bastante em alta também é a questão de direitos humanos, principalmente depois de ascensão de governos autoritários e a busca de minorias por visibilidade. Então lá você encontra de forma fácil e rápida de ler a cartilha universal dos direitos humanos, falando tudo aí sobre esse contexto, beleza? E também a gente tem visto aí no Brasil vários ataques xenofóbicos ao chinês depois da descoberta do coronavírus e a gente fez um artigo então sobre como a xenofobia vem se comportando na sociedade brasileira durante o tempo. Falando agora de redação, nós analisamos uma redação que foi nota mil no Enem, para que você possa ter ela de referência para quando você for construir seu texto. A gente falou também sobre a primeira competência exigida pelo Enem, que é a colocação pronominal. Então se você ler lá, você vai conseguir desenvolver o seu texto melhor. E você sabia também que esportes podem ser cobrados no Enem? Se você não sabia, olha lá no nosso site e a gente está falando como eles podem ser cobrados na sua prova. E não deixe pessoal de acessar todos os links que estão aqui disponíveis na descrição e eu tenho certeza que essas dicas vão fazer muita diferença na hora de você fazer sua prova no final do ano. Então até mais com mais um InfoEnem! Tchau!